O baile de Maceió agita pra valer Tem a tramburosa e faz o cu doer Os manas aqui no baile Bota pra beber E com que a Nilson vai vir O baile vai beber Taxa baixa da quente Quando o diretor A batida é diferente a tramburosa aqui no baile Pede pra zoar O baile tem de todo O espanqueiro se anima Mexe, granulosa Mas mexe, mexe, granulosa No clima, no clima Eu vou da pressão Eu vou da pressão O índio é gostoso Eu não tô de morreira Não tô do tempo Eu vou do Panagante inteira Eu vou da pressão No clima O baile de Maceió agita pra valer Tem a tramburosa e faz o cu doer Os manas aqui no baile Bota pra beber E com que a Nilson vai beber O baile vai beber Taxa baixa da quente Quando o diretor A batida é diferente a tramburosa aqui no baile Pede pra zoar O baile tem de todo E com que a Nilson vai beber Tem a tramburosa O baile de Maceió agita pra valer O baileeral O baile de Maceió agita pra valer Amém